Temos o nosso curso Da magia em nossos corações A aventura além do horizonte Magia Em Disney DVD e Blu-ray Disc Pela primeira vez em DVD duplo Quero que seja feito esta noite Em DVD duplo Mas por tempo limitado Deixa estar, vocês vão te ver Entre todas as clássicas histórias da Disney Alma Terra Procura uma linda moça Eu também queria arrumar uma pra Meu ônibus E não foge de mim, maluco de calça apertadinha Em Disney DVD e Blu-ray Disc Escutem todos Ponto de Fadas Como se estivesse sendo contado Em edição Platinum lançado em Blu-ray Disc de alta definição Breve Uma aventura mágica demais para perder Se inscreva no canal A CIDADE NO BRASIL 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 Come on! Yeah! Yeah! Semana da Saúde e Boa Forma de Boston Chefe Paulo, pode ir. Pode checar o colesterol antes de mim. Obrigado, Sr. Moseby. O senhor é morrido. Obrigado, meu pequeno proteger. Gentil des... Que coisa é essa? Mamãe disse que eu aguento se eu ficar perto do glacê e respirar fundo. Vamos nos lembrar que somos perfeitas assim. Tá bem? Tá. Acho que... E aí E aí Abertura Abertura Mas acabo complicando E a informação Está perfeito E a Raven vai cuidar de tudo pra você A volta da grande fotógrafa de moda, Pistache Uh! Uh! Me desculpe, mas seu voo foi cancelado Não! Sim! Não! Sim! NÃO! NÃO! Isaac, você acredita em premonição? Não acredito A encontrar a London aqui, ela não fica muito no hotel O mundo dos chapéus é bem mais legal Querida O que eu queria ouvir? O que eu queria ouvir? E agora, vou embora . O que é isso?